Meus amigos, meus capitalistas, deixa eu contar uma coisa pra vocês. É um segredo, eu pago internet. É pra isso aí mesmo, pra ter o direito de assistir Randolph Rodrigues virado na Vera Verão, dizendo É, pode parar com a conversa. Enlouquecida, ou enlouquecido, enlouquecide, sei lá como é que fala. Insano é porque ele parece mais uma espécie de lésbico. Sei lá, não sei como é que é que funciona. Vamos pra frente. Então, ele tá afetado demais. Sabe por quê? Porque simplesmente uma juíza resolveu falar da CPI na pandemia durante uma audiência. Rapaz, pensa numa gazela. A gazela ficou enlouquecida em Sandercide, que se... Ei, peraí, o presidente Bolsonaro vai depor na Polícia Federal? Peraí, mas não dá pra entender. Sim, o presidente disse, vem com o pai. Vem com o pai que o pai tá ouvo, resolvesse estar cachorrada. Vai ser agora. Não vou deixar mais pra amanhã, não. Vai ser agora mesmo. Ei, como assim? Onde vai ser? Quando? Vai esperar um dia, meu amiguinho. Vem comigo que eu vou já te explicar de maneira objetiva. Faça prática e rápida. Também, você já vai ver, meu amigo, já vai ver que o Lira tá metendo louco. Tá dizendo, olha, aquele pacto que o menino tá dizendo ali que não existe. Pois é, desconsidera. Tá bom, Cláudio. Senta lá. Senta lá. Já acabou de mentir. Pois é. Vamos tratar aqui do ICMS. Vamos ver a redução que ele tá propondo no combustível. E uma comissãozinha aí. Você vai retender um fundo maravilhoso que ele tá querendo criar. É um pouco complexo, mas vamos ver. Meus amigos, também o Lula foi abandonado por seu boy magia. Magia, o seu master, o homem do seu sonho, o seu desejo. Sabe o que é isso? Ah, nunca sabe. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Eu sei que tá velho essa piada, mas eu não canso, garoto. Boa demais. É tão bom assistir também uma invertida durante uma CPI estadual. Quando é bem dado no meio das ventas. Ah, meu irmão. Faz toda a diferença. Agora sim, papai. Se você veio aqui ontem e não me encontrou, tem um motivo. Eu não gravei. A verdade é esta. Mas eu fiz uma live hoje pela manhã. Se você não foi notificado e não assistiu, recomendo que assista. Porque lá eu falo sobre o afastamento do presidente da república. O interesse da ONU nisso. O pedido de punição. E também te contextualizo dentro do livro The Naked Communist. Que é incrível. Incrível. Você vai ver a construção da ONU, a promiscuidade. Esse negócio todo apontado ali como metas comunistas. Já implementadas aqui no Brasil. Mauro, se é verdade. Rapaz, não tenho tempo pra mentir. Não tenho tempo pra fazer quase nada. Ai, Mauro se atrasa. Mauro se atrasa? É, tá bom. É Mauro que se atrasa, né? Tá bom. Vai nessa. Rapaz, vocês se assustam às vezes um pouco com o que eu falo? Vocês imaginem se soubessem o que eu penso. Vem aqui, meu amigo. Vai perturbando o pessoal. Mauro fica atrasando a live do NQC. Não sou eu, não. Se quiser eu posso dar a real. Aí tem gente que não vai gostar. Vem aqui, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos acabar. Acabar com fuleiragem. Ok, para, 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 para. O link da live de hoje de manhã do meu canal vai estar aqui na descrição, aqui em cima e também no final do vídeo. Colo lá. Vale cada segundo. Você sabe que vale. Se você quer choro, não é lugar mesmo. Aqui é o verdadeiro espetáculo. André Mendonça, Mendoncinha, o nosso carinha de rato. Ele mesmo conseguiu dar um passo à frente rumo à sua vaga no Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, sabe o que é que rola? É o seguinte, porque além do notório saber jurídico, além da vida ilibada, de uma conduta coesa, moral, total e completamente desprovida de máculas, não pode estar invado por nada. Eu não estou entendendo o que tem gente fazendo ali no Supremo. Ah, tudo bem. Mas agora tem um novo pré-requisito que foi inserido por emenda constitucional fantasma na Constituição, que disse que para você se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, além de conseguir ser indicado pelo Presidente da República, você tem que conquistar o lugar, a simpatia, a admiração e deixar ao columbre excitado. É o que me faltava, não é não? Ao columbre segurando para querer ministério para cá, ministério para lá. É difícil, irmão. Mas é claro que este panso do depravado e imundo não conseguiu segurar. Afinal, não tem pacto, né? Não tem pacto. Dizem os negacionistas. Negacionista do pacto. É, pessoal, é o seguinte. Lembra que eu falei que o Fux estava dando uma ligada para o Pacheco, falando, Pacheco, na moral, não tem pacto. Você sabe que não tem pacto, né, Pacheco? Não sei que não tem pacto. Pacheco, não tem pacto, Pacheco. Fala para mim que não tem pacto. Eu quero ouvir da sua boca. Mas não posso dizer, não tem pacto, mas mesmo assim, Pacheco e Mendonça. Fala com aquele pançudo das pernas finas, para ele poder botar logo aí, que eu quero logo resolver esse problema. Então, além dos pedidos aí de Fux, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen, Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Sim, nós tivemos pedidos tão sinceros, tão dolorosos e tão singelos. Que puseram-se a quedar do seu pedestal, tiveram mesmo, foi que descer do altar. Eita, majestade, eu estou dizendo. Pessoal da STF metendo a bronca para poder estar certo. Então, dia 20 de outubro, meu amigo. Dia 20 de outubro será a sabatina de André Mendonça no Senado Federal. O que tudo indica. Ele será aprovado. Até porque se não for, o negócio vai ferver, eu acho, né? Não sei não. Mas vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá ligado, meu amigo? Porque o projeto da Câmara dos Deputados vai reduzir o preço que está gastando em 8% através da criação de um fundo. O que é que o Lira falou? O Lira olhou para um lado, olhou para outro e falou assim, rapaz, além do ICMS, vamos criar um fundo. Um fundo na moral, um fundo incrível, um fundo oriundo do próprio pessoal. Quando oscilar muito, o governo vai subsidiar mais com... Não é subsidiar bem, subsidiar mais, vai compensar a alta do dólar com esse fundo. Então, não haverá interferência direta ou indireta na estatal, na Petrobras, e a população poderá sorrir um pouco mais. Ei, Mauro, será que vai dar certo? Rapaz, aí é meta tiririca. Pior que tá, não fica, jogador. Olha aqui, você tá ligado que a chance para ter racionamento do Brasil de energia agora caiu de 3% para quase zero. É. É, Mauro? É, Mauro, ô miserável, você que tá do outro lado, seu aloprado, ô minha tia, meu tio, dona Minho, seu Minho, os baitolominhos, todos aí também, os gays com Bolsonaro, apaga o diabo de uma luz, macho, não demora não, não cuida, apaga um, apaga outro, tá quebrando o gado, só para poder equilibrar, vai dar certo, já deu, vem comigo, meu irmão. Porque é o seguinte, superado essa carência de energia elétrica, Andalve Rodrigo e sortou. Surtou porque durante a audiência, irmão, a juíza começou o bate-boca de advogado, é, porque tem um crato, não, porque tem um mamileiro, é, porque mamilo, mamilo, até que um chamou para o outro de Renan Calheiros, o tempo fechou. E aí, irmão, a juíza olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, ó, vocês estão pensando o que que vocês vão ficar nesta cachorrada? nesta fuleiragem aqui? Vocês estão achando que por acaso isso aqui é aquela CPI da pandemia? Andalve Rodrigo, meu irmão, surtou. Claro que sempre tem um Fifi para aguentar, para aguentar. Vamos assistir só o início aqui, do bichinho aqui, dando o surtinho dele, vamos lá. Complementarmente, senhor presidente, recebemos uma informação, ainda pouco, que no curso de um julgamento, uma magistrada no Rio de Janeiro teria feito insinuações agressivas a essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Qualquer pessoa do povo tem a liberdade de opinião, de expressão, de se manifestar como quiser, em relação às suas lideranças políticas, em relação aos seus governantes, em relação aos seus magistrados, em relação a quem quer que seja. Uma magistrada, no exercício da magistratura, presidindo um julgamento, não pode. Isso fere frontalmente a lei orgânica da magistratura. Segundo a notícia, o que foi noticiado por diversos portais, pelo jornal... Ela falou isso no julgamento? No curso de um julgamento, senhor presidente, no curso de um julgamento. Mas o juiz pode expressar a sua posição no curso de um julgamento? Fere flagrantemente a lei orgânica da magistratura. Não pode um magistrado expressar opinião política, em nenhuma circunstância, preferência partidária, em nenhuma circunstância. Quanto mais no curso do exercício da magistratura, em um julgamento, inclusive de uma criança que foi vítima de uma ação miliciana. Eu acho que a senhora magistrada retornaria mais à sociedade a remuneração, que não é a remuneração baixa que ela recebe como servidora pública, se ela desse conta de enfrentar as milícias do Rio, de julgar com a severidade devida os mandantes de assassinato de criança lá no Rio. Ao contrário de utilizar uma audiência, uma audiência, do curso de um julgamento, no exercício da magistratura, para exprimir a posição política. Um bilhão e seiscentos funcionando e funcionando nesse Brasil, inquérito. Se não fosse essa comissão parlamentar de inquérito, teria sido dado um golpe de um bilhão e seiscentos milhões de reais nos cofres públicos. Se não fosse essa comissão parlamentar de inquérito, hoje o doutor Paulo Roberto Raibelo não estaria aqui anunciando a intervenção técnica da Preventicênio a partir dos crimes gravíssimos que ela cometeu. Se não fosse essa comissão parlamentar de inquérito, o Brasil ainda estava com 200 mil vacinados por um mecanismo que resta desacreditar, desmoralizar. Senhor presidente, essa CPI não pode permitir mutuar essa CPI aqui no curso da comissão parlamentar de inquérito. Um, pedido de informações à Corregidoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sob a legada magistrada. Dois, representação a essa Corregidoria. Três, representação ao Conselho Nacional de Justiça. E a senhora magistrada procura começar a trabalhar, a cumprir o serviço. Tem muito grupo miliciano lá no Rio de Janeiro. Deputado Francisco, eu dou minhas opiniões. Menina! Eu posso com isso, pessoal. A melhor parte foi quando ele falou assim, se não fosse essa comissão aqui, 1,6 bilhão de reais teriam sido furtados, teriam sido fraudados. Aí passou nessa hora a cara do Renan Calheiro. Chegou o olho dele e brilhou. Rapaz, por que eu não soube disso, viado? Podia ter acabado com a arquistar CPI. Vou arranjar um plano mágico aqui pra acabar com a arquistar CPI. De repente ainda dá pra resgatar uma fraudezinha de 1,6 bilhão. Rapaz, o pessoal não vale nada, não. Tá pensando o quê? Um macho desse aqui questionando a magistrada, se doendo, bancando babaca, a penela picharmosa. Já perceberam que ele não fala curso? No curso do processo, no curso do processo. Rapaz, por que que fala essas coisas assim, rapaz? Dá depravação, seu... Ó, o presidente da república te chamou de saliente outro dia, hein? Tô entendendo por quê. Isso é uma indecência. Isso é um dia que pautere o rapaz. Mas tudo bem. Ele jurou vingança. Randolph jurou vingança com todas as forças de suar. Nadegas. Tá esquisito, né? Mas tudo bem. Já quem não tem nada, metade é o dobro, né não? Meus amiguinhos, e vamos lá pra gente poder entender aqui que ainda tem... O mundo tá muito doido. O mundo tá todo louco. Pessoas chegam a mim e pedem confiança enquanto traem outras pessoas. Como é que eu posso confiar, velho? Me digam, não, não, na moral, na moral, deixa eu dar uma ideia. Confia em mim. Uma traída ali rapidão. Ah, não, claro, para sempre, com certeza. Metade do mundo tá barrigudo, tá fora do peso, e outra metade passa fome. O mais perturbador é saber que quem... Se quem tá com o bucho cheio, acima do peso, fizer algum tipo de regime, quem passa fome, não vai ter o que comer. Porque tem gente chupando as tetas da nação. As tetas da nação... Isso é mundial, rapaz. Esse processo de sucrição, de mamilação. A mamilocracia tá tomando muito espaço. Tem que acabar com esta fuleiragem. Meus amiguinhos, então, este fundo que o Lira propôs é o seguinte. Chega o pré-sal, tira uma parte do pré-sal, salvinhando 15%, constitui um fundo. Meu irmão, isso é muito bom. Se a gasolina subir, ele compensa. Se ela descer, ele mantém. Isso faz um fundo, inclusive, de repasse. Por quê? Dessa maneira você não vai ter tanta oscilação no preço do alimento, no preço da água, no preço do lugar. De tanta coisa que depende do combustível. É, Mauro. É, tô dizendo aí, irmão. Se liga no movimento, tu tá pensando que eu tenho pra mentir aqui comigo. É, Mauro. Tô dizendo, rapaz. Calma, papai. Vem aqui, ó. Lira tem feito um excelente papel na Câmara dos Deputados. Você vai entender depois aonde tá o pulo do gato de Lira. E o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É do peru falar dele, né? Já repararam quando a gente fala do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Parece que nós estamos falando de alguém da nossa família. Eu já disse isso alguma vez aqui, mas é um negócio que cada vez se torna mais real. Já peço pra prestar atenção. Incrível, né, não? Pois bem, então, presidente da República, se lembra daquela ação envolvendo Celso de Mello? Celso de Mello que queria apurar, porque Sérgio Moro, quando saiu, ele disse que Ah, o Bolsonaro tá interferindo na PF. Não, o Bolsonaro tá aqueceu a lei idade. Eu sou muito gay. Essa parte também falou... Não lembro se falou. Mas ele falou alguma coisa sobre interferência na Polícia Federal. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu me admiro muito do presidente que não tá interferindo. Devia interferir. Interferir positivamente, claro. Democraticamente, uma intervenção democrática é a coisa mais bela que tem. Você já vira uma intervenção democrática? É incrível, maravilhoso. Devia pegar e botar pra perseguir bandido. Pra ir atrás de quem assalta os cofres públicos, rapaz. O presidente olhou pro lado, olhou pro lado. Mas é o seguinte. O problema agora é que querem me ouvir. Na moral, é isso? Então tá, vamos pra vocês com a mão. Governador, é o seguinte. Eu aceito ser ouvido, não tem problema não. Manda a PF aqui dentro. Eu quero aqui dentro. Aqui dentro do Palácio do Planalto. Se quiser, aqui. Tá ligado? Eu fico imaginando o Bolsonaro quando chegar lá pro pessoal, né? Chegar deputado, chegar alguma coisa. Os policiais pra interrogarem lá. O presidente da república vai estar que nem o Bolsonaro. Vai estar que nem o poderoso chefão. Sentado assim. Com um gato. Sabe o gato poderoso chefão acabeçando aqui? Mas não um gato feopudo, não. Bota logo aqueles gatos pelados, presidente. Aquele gato só é a pele. Parece a menina silva. Gato. Só que com voto, mais voto do que a própria marina. Bota um daqueles que é pra logo meter o medo. Dá logo mostrar que isso é diferente. Dá uma imposição. Tá ligado? Porque dá uma pressão aquele gato. Bota ele aqui. Fica que nem o poderoso chefão lá. Só acaricendo o gato. E aí, malandragem, você vem aqui até mim e quer saber se eu interferir na PF? Certo. Beijo, gato pelado. Mr. Popo. Você tá me perguntando se eu interferir na PF. Você está livre, seu animal. Se eu tivesse interferido, você estaria em cana, cara. Tá ligado? No movimento. Tem que ser nessa pressão. E dou logo outro conselho. Dou logo outro conselho. Passe olho nas mãos, nos braços. Vá com uma regata. Esteja de regata pra mostrar os músculos. Se Randolph ficar excitado, deixa ele ficar. Ele vai pegar lá o carretel. Vai pegar a bunda na cadeira. Vai encher a boca d'água. Vai salivar. Mas deixa quieto. Mas mostra. Faça os apoiozinhos, as barrinhas. Passa o olhozinho pra ficar brilhando. Só no torneamento, irmão. Tá ligado? Mostre aí. O senhor já teve o peito rasgado e sobreviveu à morte. Já deu. Foi um tapa bem dado na cara da mãe. Fala. Rapaz, hoje eu não vou mesmo, não. E sentou na morte. Mostre, presidente. Faça isso. Que vai ser maravilhoso. Tá ligado? Rapaz, sabe que Bolsonaro... Aí se o Thiago falasse do Planalto, eu fico imaginando realmente. E aí, o senhor interferiu na Polícia Federal? Não. Não, então tá bom. Acabou já as perguntas. O ministro aqui não interferiu. Viado. É. Tá certo. E Lula? Lula foi traído. Eu tô dizendo. Eu tô cantando a bola há muito tempo. Tô não? Não, mas mal. Tá bom. Deixa quieto. Quem quiser acredita. Quem não quiser não acredita. Lembra que eu falei que o Caçabe ia tirar o time de cima de Luiz Inácio Lula da Silva? Que não ia fechar com o Lula? E que quem sabe ele pode até mesmo lá na frente bater continência pro capitão. Mas que fechar com o Lula não vai não. Pois é. Nós já tivemos aí o Refú. E o Anísio também não vai pro jantar aqui. Eles tão dando, rapaz. Veja só. Meu amigo, nós temos uma verdadeira de uma cachorrada rolando. Eu fico imaginando. Quando você vê a Haddad dizendo que o Lula vai perder, Bolsonaro vai ganhar, Alessandro Vieira processando ao Columbre e o Pacheco pra poder pautar a sabatina do André Mendonça ao STF. Aí você vê tanta atrocidade, tanta iniquidade, tanta coisa horrorosa. E aí você chega nesse momento maravilhoso, esse momento lindo, né? E vê o que tem que ser visto. Bandidos mandando no poder. Tá bom. Ó. Deixa eu só falar pra vocês. Fica calmo. Fica calmo. Sabe por quê? O que tava na cabeça do presidente, continua na cabecinha do presidente sim. O que tava na mesa do presidente, o carimbo, a caneta, decretos normais, outros anormais, tudo continua na mesa do presidente, irmão. Fica tranquilo. Respira fundo. É. Respira fundo e vem comigo. Por quê? Você sabe que o presidente da república vai depor. Não vai ter nada contra ele. Isso vai ser arquivado. Vão cansar a mão. Tão já erraram a mão. Até o Xandão, irmão, tá fazendo o pacto com o boy. Geral é o seguinte. Faz assim. Faz o pacto, cara. Compromete. Não avacalhar mais a nação que fica tudo... Tudo elas por elas. Fica tudo certo. Vamos lá. Pega a bíblia, irmão. Lê um pouco. Eu tô dizendo pra vocês, irmão. Que tá esquisito o Xandão sumir. Tá sumido demais. Já tá muito esquisito. Tá não? Pois é. Eu falei isso. Que eu quero lhe mostrar o seguinte. Frente a tudo isso, você vê agora Luiz Inácio Lula da Silva. Sendo deixado de lado. Faz. Dória não vai apoiá-lo. Mandetta não vai apoiá-lo. Aí. O Kassab não vai apoiá-lo. E quem sabe ele vai bater realmente continência ao presidente da república. Eu acredito que tem uma grande possibilidade. Tendo em vista que Kassab quer colocar 70 parlamentares, pelo menos, no Congresso Nacional. É difícil, viu? Mas não é possível não. Porque os contatos que ele tem feito por São Paulo. Os jantares, as coisas. Têm sido muito bem. Digamos que... Deixa pra lá. Ficar falando desse resto desse pessoal, concorda? Amigo, a gente tem muita coisa pra falar. Coisas muito melhores pra conversar. Nada que um gole de uma cerveja. Danbeve no mate, né? Não. Fica tão bom. Tão lindo. Quem entendeu, fica dito. Amigo aqui, o Carlos Gaba foi convocado pra CPI no Rio Grande do Norte. Acredito o que ele falou? Ficou em silêncio, é. Ficou em silêncio. Renan, Renan, você tá treinando muito bem seus meninos. Vamos assistir. Deputado Francisco, eu dou minhas opiniões e não interfiro nas suas. Vou desenhar pra você entender. A governadora é um leão nas casas do PT e é uma gatinha como governadora pra recuperar a ideia do Rio Grande do Norte. Ao final da CPI, nós vamos levantar na lei de improbidade, se o que ela está fazendo, e eu tenho uma boa leitura da lei de improbidade, o suficiente ou não. Só pra informar que as passagens de avião pra que o senhor Carlos Gaba viesse aqui hoje e se recusasse a prestar contas ao povo do Rio Grande do Norte, foram pagas com dinheiro do povo do nosso estado. Estou aqui com a passagem emitida pelo... ...que essas expressões, leão e gatinha, são expressões... Deputado Francisco do PT... ...de o machismo, respeitoso... Deputado Francisco do PT... ...ponto um. Ponto dois. Essa palavra eu já usei com vários parlamentares, homens do Rio Grande do Norte, pode ter 500... De vitimismo aqui, o senhor não vai pousar, certo? De vitimismo aqui, o senhor não vai pousar. Eu acho que é pouco, eu quero ver mais. Tem que ser assim, irmão, a gente tem que vencer de vez em quando, não é não? Pois é. Meus amigos, a importante modificação de posicionamento do Kassab representa algo ímpar dentro do cenário político brasileiro. Na minha humilde opinião, na minha humilde impressão, ele vai de alguma forma tentar se chegar junto ao presidente da república. Vai tentar se chegar ao presidente da república, vai enxergar algum ministério, alguma coisa, alguns cargos para poder ocupar e apoiá-lo na campanha. É? Você que faz. Você que sabe. Porque a gente, a gente nunca sabe. Ó, você vê que Renan Calheiro... Renan Calheiro, você acusou eu de jantar. Renan Calheiro, você vê quem tá... Lula, meu amigo, Lula tá caindo demais. Nenhum bandido quer ser, tá marcando ele na mesa, rapaz. Não, mas tu é doido aquilo ali. Aquilo é um post de coisa, meu Deus do céu. É, olha, eu vou dizer pra vocês. Eu morro de dó. Mas eu nem ligo. Que macabraquinha. Pessoal, nós vamos já ficando por aqui, tá certo? Mas eu quero te deixar um recado e um pedido. Meus amigos, se você não assiste o meu vídeo de ontem, assista agora que vai aparecer aqui do lado, aqui em cima, no topo dos comentários e na descrição. Vai aparecer agora. Cutuca e assiste lá. Vale cada minuto, cada segundo. Garanta você. Também, meus amigos, que os decretos doces recajam sobre as suas vidas. Que os decretos amargos sejam apagados e estirpados. Um beijo no coração de você, cambadinha. E até breve.